Cidades Inteligentes Cidades Inteligentes Cidades Inteligentes são cidades em que eu consigo juntar planejamento urbano com o uso intensivo de tecnologia. E elas têm um único propósito, colocar o cidadão como protagonista da cidade. Nós dividimos a nossa plataforma em camadas. Uma das camadas é a camada do meio ambiente, onde a gente consegue ver a demonstração dos lixos e bueiros conectados. Esse lixo, quando ele chega em um volume, onde a gente configura que isso é um volume cheio, ele consegue mandar um evento para essa plataforma que está se necessitando dessa coleta. A mesma coisa o bueiro. Ambos são conectados com sensores ultrassônicos, então você poder gerenciar e categorizar essas limpezas geraria uma redução de gastos relevantes para a prefeitura. Outra funcionalidade da nossa camada de meio ambiente é a verificação de como está o ar, a qualidade do ar naquele ambiente. Na camada de transporte, a gente apresenta os sensores de estacionamento. Eles são colocados no asfalto para indicar o número de vagas disponíveis e utilizadas em uma determinada rua. Através de um aplicativo que se coloca no celular ou no tablet, a gente consegue, antes de sair de casa, ter a visibilidade de onde nós vamos parar, o quão fácil ou difícil está de estacionar. Além disso, esse aplicativo permite que a gente consiga fazer pagamentos de estacionamentos via aplicativo. Para a parte de transporte público, nós desenvolvemos um ponto de ônibus conectado. Nós temos uma tela touchscreen nesse totem, onde a gente consegue ver as linhas de ônibus que passam naquele ponto. Então, conseguimos ver todas as linhas, conseguimos ver o itinerário de cada linha, conseguimos ver o horário dos próximos ônibus e conseguimos também interagir colocando um destino que a gente queira ir. Ele nos dá toda a rota e todas as linhas que a gente precisa pegar para chegar naquele destino. Dentro dos totens conectados, nós temos também uma solução que é uma probe de qualidade de experiência. Essa solução, ela consegue prover para as operadoras qual o nível de sinal que está sendo disseminado naquela região. Sabendo que naquela região você realmente tem um problema, você consegue dar uma resposta mais rápida para os seus usuários de que aquele sinal realmente está com problema e já está sendo tratado. Na camada de energia da nossa plataforma, nós temos lâmpadas gerenciáveis. Para a gente conseguir um pouquinho mais de inteligência nessas lâmpadas, nós conectamos ela a um sensor de luminosidade. Conforme vai escurecendo, ele vai aumentando a intensidade dessa lâmpada. Isso faz com que a lâmpada não precise ficar 100% acesa o tempo todo. Na parte de segurança, nós temos um sensor que interpreta o ruído que acontece ao seu redor. Então, ele consegue analisar se é uma batida de carro, um tiro, uma tentativa de arrombamento. E aí, esse sensor manda da plataforma um evento. Esse evento pode ser tratado de diversas formas. Aqui, nós decidimos integrá-lo com uma câmera de videovigilância. Quando o sensor manda o evento do barulho, ela tira uma foto do local onde esse barulho aconteceu. Para uma prefeitura, o objetivo dessa plataforma é ela ter a visão de todas as soluções em um mesmo lugar. O objetivo é colocar o cidadão no centro da cidade, o foco da administração pública, provendo a esse cidadão serviços públicos com maior qualidade, mais eficientes e com custo extremamente menor. E são essas as soluções que a Promologicalis tem oferecido ao mercado.